Eu não gosto de você. Mas eu sou tão bonzinho. Eu acho que a caverna May nem fica perto daqui. Acho que você está mentindo pra mim. Não, eu não mentiria. Eu amo a verdade. Eu considero a verdade minha namorada e nós somos inseparáveis. Se acha engraçado, é? Não, quando eu conto piada pra alguém, ninguém ri, não sei minha vózinha. Ela nem sabe mais quem ela é. Quando eu esmagar seu cérebro com isso, você não vai saber quem você é. Surpresinha. Ah, Kid Danger, você acabou de derrubar o Drax. Ah, ele está levantando. É melhor você ir embora. Ah, já fui. Bem. E aí? Cadê o seu irmão mais velho, Capitão Man? Acho que ele está com a sua irmã mais velha. Olha, é o Kid Danger e o cara é malvado de novo. Alguém chama a polícia. Eu vou esfregar a grama em você, garoto. Não se esfrega a grama, ô espertão. Já chega! Nem chegou perto. Oh, de raspão. Aí vem a polícia. Ah, é o Drax. Garoto, eu vou te bater e chutar mais de 10 mil vezes. Show de bola. Eu vou te ajudar a contar. Preparar, apontar, já. Opa, zero. Não, zero de novo. Errou. Oh, meu Deus, conflito. Quando quiser. Oh, meu Deus. Desde quando ficou tão rápido? Isso é assunto meu. Aceita que dói menos. Tchau, tchau. Barra limpa. Você viu mesmo se a barra estava limpa ou foi sua força de expressão? Esta é a rua do fedor. Ninguém fica aqui. E também, barra limpa. É só uma das coisas que o povo fala, tipo, olhe para os dois lados ou vá pela sombra. Você é uma criança. E que logo terá uma capa. É um crianção bobo. Para que capa se você não voa? Oi! Beleza. Vamos estourar já para a purpurina vazar. Estourando. Harry! Não vai apagar a memória da minha irmã. É, não sei um apagador de memória. Onde será que eu posso achar um... Opa, tem um bem aqui. E quem vai apagar a minha memória? Eu concordo em discordar. Solta, solta. Isso vai acontecer. Solta. Isso não vai brincar. Cuidado. Está tudo bem? Ele apagou a sua memória? Acho que não. Ele apagou a sua? Eu sei quem eu sou, então eu estou bem. Você está bem? Eu estou bem. Mas e aí, quem são vocês? E quem sou eu? Vamos ficar ligados, pessoal. Temos um trabalho importante aqui. Eu quero a memória desse cara em 45 minutos, entendeu? É, não. Vamos lá, pessoal. Estamos numa missão aqui. Então, a missão é nossa. Não sua. Como é que é? Não faz parte do time. E você faz? Claro que eu faço. Diz aí, qual é a minha função, Harry? É, você vai levar a Piper para casa. O quê? E uma nova função? O chefe vai te levar para casa. Por quê? Também gostaria de saber. Você não é do time, Piper. Apagou a memória do meu chefe. Eu preciso que saia daqui para eu poder resolver isso. Entendeu? Vai lá. Não na minha missão favorita. Beleza. Cadê o botão rosa? Está no painel de navegação do lado da sua mão direita. Aperta só o botão rosa. Foi nessa hora que a mãozinha errou. Ué, todos são rosa. Eles não são, não. Um é salmão, um deles é chiclete, um deles é flamengo e o outro é rosa chato. O tempo está acabando. Vai, aperta o botão rosa. Eu aperto qual? Me dá uma coordenada. É para cima, para baixo, direita, esquerda. É aquele ali. Esse é o rosa. Piper. Piper. Está animando o Harry. Por que meninos são tão ruins com cores? Não é mesmo, Charlotte? O que está fazendo aqui? O que ela está fazendo aí? É, o que está fazendo aqui? Bom, dispensei o Jasper, voltei para a caverna e entrei de fininho. Essa nave é uma loucura. Você faz essas coisas o tempo todo? Sei lá, o tempo todo não. Só uma vez por semana. Eu não acredito que você entrou aqui de fininho. Beleza, a carga está pronta. Ótimo. Agora você tem dois minutos para sair da cabeça do Ray antes que essa carga seja disparada. Como assim? Por que eu tenho que sair em dois minutos? Bom, você não é obrigado. Mas se vocês estão saindo daí antes do indutor de pulso elétrico disparar, a explosão vai dar curto na cápsula e ficarão presos na cabeça do Ray. Para sempre? Bom, não. Quer dizer, sim. Sim. Tem um tubo pendurado por fora da nave e ele está vazando alguma coisa por toda parte. O quê? Alerta. É a mangueira de combustível. Pensa aí, Schwartz. Tem que ter algum jeito de consertar isso aqui. Eu tenho, mas vocês teriam que sair da cápsula e conectar a mangueira de volta. Tá, e como é que eu faço isso? Aperta o botão de liberar traje de emergência. É o botão rosa bebê. Por que você encheu essa geringonça aqui com esses botões da mesma cor? Eu achei. Harry, vista o traje e saia com cuidado da cápsula. Ah, então. Já que você falou nisso, esse traje é muito pequeno para mim. Mas cabia no mãozinha perfeitamente. Ah. Acho que dá em mim. O quê? Pode parar. Você não vai sair da cápsula, Pipe. Ponto final. Bom, esse ponto não é final e eu vou sair sim. Não vai não. Olha, Schwartz, não tem alguma forma de eu sair dessa cápsula aqui sem o traje? Claro, tem várias formas. Show. Mas todas resultam no seu fim. Harry, deixa sua irmã ir lá fora consertar a mangueira de combustível. Nada disso, é muito perigoso. Eu sou o assistente aqui e eu vou me arriscar para isso. Pronto. O quê? Já consertei, vamos lá. Você consertou mesmo, Pipe? Porque isso aí seria impressionante. Me tira da cabeça desse cara, Schwartz. Opa. E vai. Tá legal. Sai pra lá, Pipe, eu vou colocar. Esquerda. Esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Estou achando o máximo. Esquerda. Eu estou passando mal. Alerta. Agora para. Segar o meu nariz, precisa fazer a luz sair. Como? Use isso. Bom, gente, já demoramos demais. Não, 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 não. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Desparar. Suaço. Charlotte. Por que aconteceu com Harry e a irmã dele? Vira dentro dessa bolha de meleta. Estão vivos. Estão vivos, vivos! Eu quero suporte, Katie! Porque você é moço! Gente, estou tão animada para termos mais de 11 milhões de pessoas assistindo essa transmissão agora para ver a erupção da maior espinha de todos os tempos. Eu sou o Jasper. Pronto? Um, dois, três! Que moço! Por que você tem que espremer isso? Puxa! Puxa! É engraçado por ser dojento. Por quanto tempo vou ter que fazer isso? Mais rápido com isso. Uma vingança suja! Bateu saudade das cerolas franquines. Eram boas! É. Não eram? Tá legal, tá legal. Chega, depois, chega, depois, chega, depois, chega, depois, chega! Chega! Ai, que bom. Foi só um sonho. O que foi só um sonho? Boca! Então, você estava sonhando com uma boca? Uma boca gigante, não a sua. Estavam me perseguindo por um corredor. Você não estava lá. Me deixa, tá? Tá legal, mas... Tem um celular no seu rosto. É, onde eu deixo meu celular quando eu durmo? Onde é que você está indo? Tenho que namorar fora daqui. Não, dá o fora daqui. Te vejo depois. Ou melhor, te vejo depois. Onde é que está esse elevador? Oi, Charlotte! Posso usar o anel? Ah, é claro. Ah, por que você... Ah, é que tem um botão embaixo do anel e é mais fácil de apertar. Olha só, o Henry está pedindo a Charlotte em casamento. Não dá, não. Quando eles casarem, vou chamá-los de Jerry. Jerry, isso nunca vai pegar. Óbvio que é... Hanlot. Hashtag Hanlot. Nós não vamos nos casar. Só depois que vocês se beijarem. Não vamos nos beijar. Noiva em fuga. Que raiva desse elevador. Que raiva! Por que isso? Está sempre aqui. Eu fico tendo o mesmo sonho e ele está me deixando apavorada. Que estranho. Também fico tendo um sonho de que alguém me dá uma senha e eu não preciso machucá-lo. Bom, meu sonho é o tipo de sonho em que... Eu quase dou um beijo num amigo meu... E na boca. Ai, meu Deus, que horror. É no meu irmão? Não, 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 não. Então só pode ser no Jasper. Você não tem outros amigos. Que vacina. Mas é verdade. Ai, tá. Tudo bem. Digamos que seja o Jasper. Meio estranho, mas tudo bem. É, e eu não consigo dormir sem ter esse sonho. E também fico muito estranha quando eu estou perto do... Jasper. Mas é bom ter cuidado. Minha amiga Marla teve um sonho com o nosso amigo Dick que quase a beijou no Bola de Nacho. É? E aí, na semana seguinte foram na Bola de Nacho e bum. Dick a beijou de verdade. E foi na boca. E aí, Charlotte? A gente estava te esperando. Prontinho, resolvido. Eu vou embora. O que foi isso? A Charlotte acabou de cair na cova dos leões. Isso não é bom. O que você está fazendo? Não quero que você me salve. Por que não? Por que? Eu não quero que você me beije. O quê? E por que eu te beijaria? É, por quê? Pode nos deixar a sós? Ah, justo quando eu estava ficando bom. Por que você acha que eu te beijaria? Porque você quase me beijou no meu sonho. Lembra quando eu peguei no sono na caverna mena outro dia? Lembro. E eu tive um sonho. E foi exatamente assim. Só que depois que você me puxava no final e me salvava, a gente... Enfim. O quê? Você beijava? É que esse sonho me deixou muito desconfortável porque eu não te vejo desse jeito mesmo. Eu também não. E não esquece que o leão está aí. Mas então por que eu fico tendo esse sonho? Eu sei lá, garota. Sonhos são estranhos, tá legal? A gente pode ter essa conversa depois que eu te salvar desse leão grandão que está aí do seu lado. Promete que não vai tentar me beijar? Tá, tá. Eu prometo. Vou até olhar para o lado. Tá vendo? Pega a minha mão. Eu vou... Beleza, segurou. É a sua mão, né, que está segurando. Tá ótimo. Tá bom, vem cá. Isso, vamos lá. Vem aqui. Pronto. Cuidado. Vem cá. Isso. Tudo bem. Pronto. Você está bem? Está tudo legal. E a gente não vai se beijar. Ai, desculpa ter ficado estranha contigo por causa do meu sonho. Ah, não esquenta com isso. Que tal uma aposta? Beleza. Se eu perder essa tacada, a gente se beija. Ah, o quê? Opa. O que que está acontecendo? Quieto, Harry. Eu estou trabalhando numa coisa aqui. Minha boca. O quê? Não. Você disse boca? O quê? Não, eu nem sei do que você está falando. Tem um celular no seu rosto. Ah, tem sim. É que eu estava esperando uma ligação. Então, eu coloquei no meu rosto. Então. Ai, caramba, cadê esse elevador? Olha, moça. Eu não sei quem você é. Mas por que não? Aí. Como você fez ele voar tão longe assim? Por que... Ai. Eu sou inofensiva. Beleza. Como você fez isso voar daquela mesa e acertar a minha cabeça? Olha, e por quê? Quieto, muchacho. Agora os dois deitem no chão. Ah, nós não queremos deitar no chão. Acabamos de levantar. E não somos os muchachos. Seus canadenses enganadores. Vocês são uma vergonha para os outros 99.9% dos canadenses que são incríveis. Quer saber? Eu já cansei dessa garota. Como se libertou? Fazendo isso aqui. Mas isso é impossível. Não para o Capitão Man. Kid Danger? Oi. Oi. Capitão Man. Ai, meu Deus. Ai. Kid Danger. Me desculpem. Ai, os dois. Eu não percebi que vocês eram vocês. Espera um pouquinho. Tem superpoderes. Sopro congelante. É menina. Você é a filha do Thunderman? Eu sou... Fribe. É, Fib. Isso. Espera. Conhece o meu pai? Claro que conheço. E olha, eu lamento muito. Eu queria ter ido ao enterro, mas tinha ingressos para um jogo naquele fim de semana. O meu pai não está morto. Bom, então quando ele morrer, se não tiver jogo, eu estarei lá. Estamos recebendo sinais das três câmeras. E agora? Fiquem sorrindo para a Charlotte e o Shores verem o que estamos vendo lá na caverna Man. É a grande reunião do mal. É o doutor Mignac. A enfermeira com o Horde. Aham. Acho que vai ser um monte de choro. Oh, é um monte de broca. Muito bom. Não acredito. E ali o Vandel? O vilão do tempo? O vilão do tempo? Eu quero saber de fazer muita maldade. Essa não. É o Jeff. O criminoso mais bocó de Swellville. O bocó do Jeff. Muito bem. Eu quero saber quem convocou esta reunião. Achei que você tinha convocado o Mignac. Talvez tenha sido os três muchachos. Não, 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 não. Não foi a gente, não. Então, quem foi que convocou esta reunião? O Crianção! Ray. Eu tô vendo. Achei que vocês tinham destruído o Crianção há mais de um ano. Ah, mas eu tentei. Eu fiz o que eu pude. Muito bem. Para quem achava que eu não estava vivo... Então, que comece a reunião. Max, traga-me o assento de elevação. Ai, meu Deus. O quê? O quê? O quê? Tá com medo? Não. Se tiver, pode me abraçar, viu? Não é medo. Então, por que disse... Ai, meu Deus. Por quê? O garoto ajudando o Crianção? Prontinho. É meu irmão gêmeo. Max? Não. Sério mesmo? É sério. E jura que não tá com medo? Juro. Porque se tiver, pode me abraçar. Eu não tô com medo. Tá, beleza. Henry, você tem que vir até aqui. Você tá cantando. Eu tô cantando. Só escove os dentes e vem aqui. Sente o bafo daí. O quê? Não, escuta. Acho que alguém fez um peitiço musical. Sério? Sério? E todos na cidade estão a cantar. Descubra e venha logo pra cá. Mas que confusão. Há um feitiço de música em Swellville. Preso é uma canção. Há um feitiço de música em Swellville. Interrompemos esse programa pra mim. Cidadãos de Swellville. Sou eu, o Frankini e o rei. Não sei se perceberam. Há um feitiço de música que eu lancei. Sim, fui eu. De nada. Porque é assim que deve ser. Tenho controle de todas as caixas com uma frequência especial. E agora a cidade está genial. Está musicalmente genial. Igual a mim. Tchau, tchau. Valeu. Frankini? Bom, não precisa chamar os paparazzis. Embora a estrela principal esteja aqui. Eu pensei em passar por aqui para ver o quanto todos estão amando o meu presente musical que eu dei bondosamente para a Swellville. Então? Vou cantar por todos. Cansamos, cansamos de estar no musical. Ninguém mais quer cantar e você manda muito mal. Ninguém mais quer cantar e você manda muito mal. Olha, Frankini, já tivemos um ótimo e mágico dia para cantar. Só que não. Eu sei, Kid Danger. Eu estava sendo sarcástico. Eu e Kid Danger não vamos lutar se tudo isso enfim acabar. Boa. Ah, é? Já que é assim e vieram a mim, eu vou pôr um fim nesta canção. Ah, é sério? Só que não. Então, cai na mão. E de nada adiantou a reunião. Então eles vão lutar com o vilão. Isso dá descoço. Que não seja no rosto. Um, dois, três. De novo. Eita, isso sempre acontece? Você sabe muito bem que não. Eu cuido disso. Como um chutão. Desculpe, garotos. Não tem como acertar. Em músicas as lutas são só para dançar. Não podem te acertar porque... Ah, gente, já entendeu. Oi, pessoal. Vocês já devem ter notado que eu não estou no chuveiro. E também que eu não estou cantando. E não tem música tocando no... E não tem música tocando no fundo. E a razão disso é porque... Eu saí, disse o Elville. Eu sei o que estão pensando. Ah, o Ray só está fugindo porque está envergonhado com o que aconteceu ontem no mercado. O que é verdade? O que é verdade? Mas não foi por isso que eu saí. Não é isso. Eu fui embora porque... Esse é um problema que eu não posso resolver com um soco. Vocês viram o que aconteceu ontem no mercado? Eu estou envergonhado. Ah, eu vi o que? Eu estou envergonhado. Por isso, me desculpem, mas... Eu não posso voltar para o Elville. Acreditem nisso. É muito mais difícil para mim do que para você. Opa, meu café da manhã chegou. Fui! O que nós vamos fazer? Houve um rumor que o capital estava fora. Em um péssimo momento ele não podia ter ido embora. Pois eu o desafiei para o feitiço encerrar. Agora ele foge. Tudo vai piorar. Um gira sim de mim não foi uma coisa tão legal. Se o cartão não aparecer eu vou... Mudar o feitiço... Pra trash... Metal! Isso é pior! Isso é pior! Volta agora, volta agora! Isso é pior! Tanto choro, tanta depressão, como alguém consegue contar disso? Deixa eu ver. Ah, finalmente. Foi divertido. Eu quase perdi a voz. Não me obrigue a fazer isso, Capitão Man. Te vejo às oito. Seu hambúrguer está esfriando. Gostei de você, Hazel. Dá pra ver que nós vamos ser amigos. Hazel e Ray. Hazel Danger. É até aqui mesmo que eu vou morar. Uma perguntinha. Por que está saindo gás do meu hambúrguer? Lembra quando o bebezão invadiu a caverna Man? Outra perguntinha. Como é que você sabe disso? É a mesma fumaça que ele usou pra fazer a gente dormir. Você estava lá. Você estava lá. Ô, seu tava cara. Hora de ir pra casa, Ray. Ah, não diga que vai cantar uma música motivacional. Isso não vai funcionar. Lembrar daquela vez com o bebê e irmão. Irmão. Botou o bebê pra dormir. Por favor, não faz isso. O vilão do tempo, Draxminiac, irmão. Irmão. Você vai superar. Vamos vencer de novo dessa vez. Tenho uma belíssima voz. Quem vai te ouvir rugir. Vai ouvir o meu me... É o Capitão Man. É o melhor. Não vou desculpar de você nessa Capitão Man. E eu vou testar se eu sei mesmo cantar. Que verdade, Capitão Man. Você chegou ao seu destino. Canção, canção, batalha de canção. Batalha de canção. Batalha de canção. É melhor se preparar. A batalha vai começar. Tudo bom. Canção, canção. Eu quero saber de tudo. Quanto você canta agudo? Vencedor, Frank King. Batalha de canção. Turno 2. Canção. Kid, 3. Canção. Kid, vamos testar. Por quanto tempo consegue cantar? Quem é o melhor no grave? Capitão Man. Eu tenho testosterona saindo pelos poros. Então vamos ouvir. Supera essa. Precisa mais de uma voz para harmonizar. Ai, não. O destino só nós podemos enfrentar. Ele tá cantando o encerramento. Se todos cantarem em harmonia, acabará... Ai, não. ...com a magia. Eu te acompanho... Fica quieto, Gomer. Não, eu não vou me calar. Precisa mais de uma voz para harmonizar. O destino só nós podemos enfrentar. Se todos cantarem em harmonia, acabará... Que confusão... Mas que confusão... Mas que confusão... Gente, isso agora chegou ao fim. Está derretendo, está derretendo. Oh, mundo cruel. Acabaram com ele. Do que está falando? Eu não estou acabado. Eu estou só fazendo uma cena dramática. Uau, você é mesmo uma estrela. Obrigado, Gomer. Seu pai não mandou o Whitten para casa? Ninguém me deu ideia, Jornalbo. Eu sou refém. Quer ajuda? Não, eu consigo sozinha. O presidente quer ajuda. Tá bom? Atirem nós! Não dá. Vai pegar em você. Atirem nós! Mas aí não vai ser mais indestrutível. Nem o Drax. Agora atira, seu desistente. O meu cara está exagerando nisso. Tá bom, segurem as mangueiras. A arma Omega funcionou. Eu ainda sou careca. Sim, funcionou. Então nós vencemos. Ah, eu acho que não. Eu já não bati em vocês dois o bastante por um dia. Ao contrário do Kid Danger. Eu não desisto. Ah, começou com isso. Chegaram tarde demais. Porque em cinco minutos esse dirigível estará em cima de Swellville. e todos esquecerão quem você é. Então não é tarde demais. É, cinco minutos dá tempo de sobra. Tchapa, você faz magia agora. Acabe com ele. Ela não faz magia. A explosão da arma Omega deve ter alterado o DNA dela. Então quando ela brilhou daquele jeito, ela... Ah, galera! É, desse jeito aí. Ah, acho que algo está rolando. Miles? Oi. Como chegou aqui? Eu não sei. Gente, o dirigível acabou de desviar da roda. É, está fazendo gás balançando para todos os lados. Para onde nós vamos, Schwartz? Direto para o Hospital Infantil de Swellville. O que vai fazer? Viu? Um de nós tem que usar isso para guiar o dirigível até o Monte Swellville. É o único jeito de garantir que não vai pousar na cidade e incendiar um quarteirão. Mas aquele que ficar no dirigível vai acabar em uma bola gigante de fogo. Me dá essa lança. Não. Qual é? Para de perder tempo. Você não é mais indestrutível. E você nunca foi. Eu fui. Uns anos atrás, por uns dias. Olha, eu sou o super-herói. Você é o assistente. Eu me demiti. Esqueceu? Me dá a lança, Henry. Não. Me dá a lança. Não. Se eu ouviu, precisa de você, tá bom? Precisam do Capitão Man. Bota seu paraquedas e pula desse dirigível agora. Henry. Não. Você estava certo, ok? Só tinha 13 anos quando fez o juramento. Não sabia o que era aquilo. Você não concordou com isso. Eu concordei. Agora vá embora daqui. E me deixa salvar minha cidade. Tá bom. Tá bom, eu vou. Mas... Só mais uma coisa. O quê? Eu te amo, amigo. Isso não tá nada bom. Como assim? Me conta, como é estar em seu próprio funeral? Então... É meio estranho. Testando pedra. Cara, que maneiro que a arma ômega te deu um campo de força. Não é? Ei, ei, ei. Já chega. Ah, que foi? Eu só tô empolgado porque agora nós temos superpoderes. Você não tem superpoderes, Jasper. Ah, eu luto quando durmo e também falo espanhol. Então são dois superpoderes. Meu Deus. Então... Eu tava pensando. É, eu também. Suelville jamais te... É hora de você deixar Suelville. Mesmo? Você não é mais um assistente. Você é um herói. E vai ficar bem em distúrpia. Lá é sinistro. Alguém tem que cuidar do Jasper. É. Charlotte vai voltar pra base? Você vai voltar pra base. E eu vou combater o crime. A Super Charlotte me assusta. Me assusta também. Tá pronto, beleza? Aham. Tem chiclete de transformação e chiclete de dormir. Estourou e partiu. Tá bom, nem sei por que vocês estão aqui, mas vão embora. Eita, não podemos não, rapazinho. É. É melhor checar os seus privilégios. É. Por que que estão aqui? Pra garantir que você não vai vencer esse torneio fazendo mau uso do seu superpoder. É mesmo. E como é que vão fazer isso? Bom, se você não desistir e vazar, vamos ter que derrotar você. Ah, legal. Mas os meus reflexos são cem vezes mais rápidos do que o de vocês. Então, como vão fazer isso? Não é tão rápido. Beleza. Então como é que eu baixei as calças do Chuoz sem ninguém perceber? Você não baixou as calças do Chuoz. Nos vemos nos trampolins. Opa! Vocês perderam! Jumping Jasters. Final. Amarelo. Roll Force One. Roll Force One. Yeah. Roll Force One. Final. Muito bem, pessoal. Chegou a hora da grande partida final. Atenção, os dois times. Eu quero ver um jogo limpo. Sem cuspes. Sem cutucar o nariz. Ei! Sem encaradas. Ah, foi mal. Eu não sabia. Preparar. Valendo! Vai rápido. Vai rápido. Ae! Ali sim! Ah, não! Não joga a bola no meu pé, não! Você sai! Ai, meu Deus! Puxa a vida! Ela saiu pela... Você sai, garoto! Não joga. Ae! Não! Ai, meu Deus! Você sai! Vem com tudo. Vem. Vem. O que é isso? Não! Você sai! Não! Mas como assim? Piper acertou ele. Não pode isso, não. Ela já tinha saído. Ah, não tinha, não. A garota não foi atingida por uma bola. Eu não mandei que ela saísse do jogo. Então, você perdeu. Olha só, você não pode dizer que eu perdi. Ela apareceu do nada. Olha só. Só 23 pessoas podem tocar nesta bota. Eu, Euzinho e Aisha Thompson, que, é claro, interpretou Teranas no filme. Isso não é justo. Eu não vou ir de novo. Eu não vou ir de novo. Eu não vou ir de novo. Lamento. Esta bota é muito valiosa. Reparem só na bota dele. As botas de Teranas estão no auge agora. Está absolutamente certo. Ah, eu pensei num chiclete. Quem põe chiclete numa passarela? O que interessa é que está na bota do Ray. Bem, seria antes que ele volte. Como? Relaxem. Eu posso usar esse raio congelante para encapsular o chiclete no ultra gelo. Aí, batemos com um martelo e o chiclete vai se esbigalhar em milhões de pedaços. Uou, não tem um meio mais fácil de tirar o chiclete da sola de uma bota? É claro, vou pegar um lenço. Puxa, acabou. Congela aí. Isso é molezinha. É para congelar só o chiclete. Eu sei usar um raio congelante. Quem está achando que eu sou? O que eu fiz? Opa. A bota congelou. Tira o chiclete, seu oz. Quem liga para o chiclete, tira a bota congelada do meu pé. Não faz isso. Podemos usar o transportador interdimensional do Belmau. Para ir a outra dimensão quase igual a nossa e pegar a bota de Teranos deles. Sim, uma dimensão feita a nossa, mas com pouquíssimas diferenças. Tipo, as pessoas podem ouvir a Charlotte e também a Gê feito gatos. Então existe uma dimensão onde vocês realmente me escutam? Porque eu adoraria ir para uma dimensão assim, sabe? Fechou, eu vou com Jasper para a dimensão felina. Bora. Peguem a bota de Teranos deles. E voltamos para cá antes do Ray chegar. Isso. Que ideia maravilhosa, as foias. Sabia que ia dar um jeito. Pegaram a bota? Já está na mão. E olha só, eles iam colocar fogo em postes de arranhar gigantes. Fogo. Eu adoro fogo. Gente, o Ray finalmente conseguiu se livrar da Piper e está a caminho. Olha só, segura o coco. Calma aí. Olha só. Gente, atenção. Todo mundo mantenha calma e fica tranquilo. Atuando. Sai. Ah, qual é? E é por isso que eu acho que o Ray venceria numa luta contra um vulcão. É. E olha só quem chegou. E aí? Tudo bem, Ray? Não te vi chegando. O que é estranho, porque seus músculos são grandões. Eu agradeço o elogio, mas só o que me interessa agora é a minha bota. Então, ela está bem no lugar onde você deixou, como pode ver. Está bem. Está bem. Escuta aqui, ô bonitão. Pegue essas suas mãos fortes, masculinas e surpreendentemente macias e me devolva a minha bota. Então vem pegar. Gatão. Henry. Peguei. Ah, não. Jasper, joga pra mim. Não, aquele é Cat Piper. Miau, miau, baby. Que maravilha. Por que não ouviram a Charlotte? Por que nunca ouvimos? Agora nos tire daqui, Schwartz. Ok. Não! Quebrou a minha bota. Não, não quebrei. Você quebrou a minha bota. Ela está quebrada? É, não dá pra colar essa pedra de volta? Eu disse que está quebrada. Eu ainda posso consertar. Não adianta. Está legal, agora não posso ir. Bota ridícula. Eu não gosto dessa bota. Eu queria nunca ter visto. Eu não posso mais usar isso. Eu não quero mais ela. Não gosto mais dela. Não gosto. Valeu mesmo, gente. O que houve com o Harry? Estávamos tentando pegar o Dr. Miniac. O Dr. Miniac fugiu da prisão? Isso. E bem na hora que nós íamos pegá-lo, ele acertou o Harry com o raio do sonho. Puxa vida. E enquanto ele estiver nesse sono profundo, ele terá sonhos. Sonhos? Sonhos terríveis. Sonhos estranhos. Ai, puxa. O que será que ele está sonhando agora? Olhe para a tela e você verá. Harry! Oi, senhorita Shepin. Sabe por que essa garota verde está... Você está muito encrencado. Por quê? Meu gato não vai ao banheiro há uma semana. E por que eu sou responsável por isso? Eu acho que George Clooney pode estar envolvido. George Clooney? Sim! O que houve com meu gato? Conte para os olhos. Não grite com o Harry. Não pode me dizer o que fazer. Calar do olho direito. O que está acontecendo? Henry, você é tão divertido. Você nos faz rir. Vamos rir agora. O que foi, Schwartz? Talvez a gente não possa acordar o Harry fazendo coisas com ele pelo lado de fora. Certo. Então, vamos tentar acordá-lo pelo lado de dentro do sonho dele. Bom sonho, Schwartz. E lembre-se, machuque o Henry. Pode ser o único jeito de acordá-lo. Charlotte, como entrou aqui? Ah... Ah, não importa. Ótimo. Como é bom te ver. Por quê? Tem algo estranho acontecendo? Ai, tá tudo errado. Eu tive um dia super estranho na escola e depois eu cheguei em casa e tá tudo mais estranho ainda. O que tem de estranho? Bom, talvez não tenha percebido que a Piper tem uma barba e tá tocando um alaúde. Dei meu amor a uma galinha que não tinha cara. Por que que ela tá cantando isso? Eu... Eu realmente... Todas as galinhas têm cara. Não sei, talvez... Ah, e você já viu o Jasper? Harry! O quê? Harry, vem logo, rápido! Harry! Charlotte, eu tô indo. O que que foi? Harry! O que que aconteceu? Você caiu da escada. E doeu? É, doeu. Legal, espera aqui. Ray! Oi, encontrou o Harry? Ah, sim. Ele tá acordando? Ele tá acordando? Não, continua dormindo. Meleca! O quê? Espera aí, vamos trazê-la de volta à realidade. Tá bem. Precisamos mandar a Charlotte de volta para o sonho do Harry. Ela vai ter que assustá-lo? Ela vai ter que apavorá-lo. Vai ter que dar um susto nele de molhar a cueca. Pode me dar um suco? O quê? Suco? É, preciso de um suco gelado, sabe? Refrigerado. Então, olha só, esse é um pedido bem específico. Me dá logo o suco. Tá legal. Eu tô aqui tendo um colapso metal e ela só quer suco. Tá, quer de quê? Laranja, maçã, macacinho? Acorda, acorda. Mostro da geladeira. Meu Deus! Você voltou! Você salvou a minha vida. Muito obrigado. Não há de quê. E olha só. Eu sei que você é bilionário, mas eu não quero nenhum dinheiro em troca, sacou? Bom, e cadê o Kid Danger? Ah, sei lá. Só sei que perdeu o sorvete de iogurte que eu comprei. Tudo bem. O que é isso aí, meu querido? Um controle. Ah, é? Eu tenho mil desses na Caverna Man. O que esse faz? Ativa uma armadilha. É sério? Em quem? Você. Prepare-se, Capitão Mendo. Cara, eu detesto essas abelhas. Ah, é que eu não estava esperando ser congelado pelo homem que eu salvei. É o gás de plasma. Hã? Gás de plasma. É feito da química de um cacto muito venenoso que eu peguei da convenção de cactos de Swellville. Ah, foi você então. Talvez eu não seja tão mal assim, Ray Manchester. Ah, ele quer roubar os poderes de Ray Henry. E como ele ia fazer isso? Essa substância específica se junta à química que te deixa indestrutível. Esse dispositivo localiza a molécula e atira do seu corpo, junto com o seu poder. Deve doer, não é? Dói pra caramba mesmo. Sorte minha que eu sou indestrutível. Eu acabei de dizer que vou pegar sua indestrutibilidade. Só queria saber como. Eu estava te explicando como. Você não ouviu nada do que eu disse? É, eu ouvi você. Blá, blá, blá. Hum, química. Hum, molécula. O Kid Danger vai aparecer a qualquer momento e dar vários socos na sua cara. Ah, não brinca. Eu duvido muito. Kid, eu acabei de dizer que você ia aparecer. Ah, é? Ainda agora? É, eu estava ouvindo. Não, não, eu só subi, achei o telhado, vi uma fenda e caí. Boa. Mas peraí, por que esse cara sequestraria ele mesmo para tentar tomar nossos superpoderes? Não sei, não prestei atenção. Eu estava prestes a pegar os seus superpoderes e colocar nisso aqui. Uma luminária de lava? Não. Ah. É um vírus de computador. Eu vou destruir a internet. Para sempre. Hum, que feio, hein, Rick? Ai, fala sério. Tá, Kid, me ajuda a sair dessa coisa. Meu traseiro está atormente. Tá bom, tá bom. Eu só... Não estou vendo o botão de desligar. É só acertar com o laser. Eu não faria isso. Só por isso eu vou fazer. Agora piorou de vez. Eu te avisei para não fazer. Ô, Rick, fica quieto. Ô, peraí, peraí, peraí. Espera, deixa eu explicar uma coisa. O quê? Eu planejei pegar os superpoderes de vocês dois. E? Então eu fiz duas armadilhas. Que feio, hein, Rick? Diga adeus ao seu superpoder, Kid Danger. Não. Falei, gente. O quê? Não, 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 peraí, peraí, ó. Falei, gente. Falei, gente. Vejo vocês na Era das Estrelas. Oh, Kate, os seus super reflexos já se foram. Eu não sei. Aqui, pega. Doeu. Essas foram. O que foi? Foi a última coisa que disse? Foi da cara de mané do Twitter. Tipo assim... Não. Sobre a abelha. Você disse que tinha uma abelha perto de você quando a máquina estava sugando o poder do seu rosto. Tá, 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 tá. Então, a abelha passou pelo meu rosto quando o Twitter estava sugando o meu poder. Na verdade, ela brilhou por um segundo e foi embora muito rapidinho. Isso! Eu já sei o que fazer. Eu também. Temos que achar essa abelha e destruí-la. Não! Então eu tô sem ideias. Acho que sei onde quer chegar. Talvez parte do superpoder tenha ido pra abelha quando ela passou perto do rosto do Henry. E se conseguirmos trazer a abelha aqui para a caverna Man? Podemos destruí-la? Isso! Claro que não! Se vocês trouxerem essa abelha pra cá, eu vou poder transferir o superpoder do Henry de volta para o corpo dele. Cadê a abelha? Tá aí. Valeu por trazer, hein? Tá aí. Então, vai devolver meu poder? Vou, vou. Você entra na caixa, eu aperto um botão e seu poder será transferido da abelha para o seu corpo. Maravilha. Tá, entra na caixa. Vai, entra aí. Henry, pode nos ouvir? Alto e claro. Vambora. Tá legal. Agora vou soltar a abelha dentro da caixa. E aí você tem que deixá-la muito brava pra ela picar você. Como é que é? É, e eu vou ter que abrir uma fálvula para ativar o gás ribonocleico precisamente do momento em que ela te picar. O que vai fazer é com que a picada da abelha doa ainda mais. Você não falou que ia acontecer nada disso, eu te dei uma entrada na caixa. Eu sei. Solta a abelha. O que? Não, não, não. Peraí, 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 peraí um pouquinho. Por que a abelha tem que me picar? Por que você não faz alguma coisa científica que não doa tanto ou tome uma válvula ou sei lá? Ah, eu não gosto de abelhas. Gente, gente, ai. Ai, me dói ouvir isso. Dá pra tirar o som? Dá. Alguém, é? Por favor, eu não sei. A mim não me gusta isso, ô, Chico. Eu não sei o que passa. Eu não quero que me pique. A mim não me gusta isso, ô, Chico. Ah, desculpa. Era o botão do espanhol. Tá picando ele? Ela tá pensando. Agora picou. Funcionou? Tá se sentindo rápido? Eu sei lá. Pedra de teste. Seu poder voltou. Gente, alguém joga outra coisinha em mar. Vou jogar uma bomba em você. E aí, cavernaman. Tentou atirar em mim pela tela do computador? Não. Na verdade, você tentou. Todos vindo. O que você quer, Tweetler? Hein? Vai mandar mais capangas pra gente derrubar? Não. Os capangas foram só uma distração. Eu queria tempo para realizar meu verdadeiro plano. Ah, é? Qual plano? Hã? O de ser um mané? Porque se for, missão cumprida. É, mandou bem. Não. O plano do qual eu falei pra vocês a respeito na fábrica de mel. É, eu não prestei atenção. Eu só lembro de mandar laser em você. Lembram disso? O vírus vivo de computador que eu inventei? Papel. Não! Seu monstro! Acho bom você parar com isso. Deve estar tudo bem, não é? Esse aí é o alarme que diz que tá tudo bem, né? Aí! Eu tirei todos os ferrões. O que deu nesse alarme, hein? E esse é o blackout que diz que tá tudo bem, não é não? Tá tudo bem. Eu acho que tem uma lanterna nessa gaveta cheia de armas sinistras. Não! Calma! Desculpa. Beleza. Tá legal. Já terminou? Terminou? Sim! Eu terminei o antivírus. Beleza. Mandou bem. Mas tá muito em cima pra eu inventar a rima. E essa rima foi sem querer. Agora pegue isso e salve, Swellville. Calma, 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 calma. O que foi? Você tem que quebrar esse frasco de antivírus diretamente sobre o vírus do computador do Rick Twittler. Ele tem que encostar no vírus original pra dar certo. Entendido. Entendido. Ah, espere, espere, espere. O que foi? O antivírus pode cancelar seu superpoder para sempre. Então não derrube nenhuma gota em você. Tá legal. Capitão Man? Kid? É, que coisa é essa? É, história engraçada. O vírus do computador invadiu o corpo do Rick e agora tá furioso e quer destruir a humanidade. Tentou o soco surpresa? Sim, eu tentei o soco surpresa. Mas agora ele tem o seu reflexo super veloz. Ah, que é um poder topzinho. É, nem tanto quanto ser indestrutível, né? ae 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 Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL 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 O que você vai fazer? Eu sei o que eu não vou fazer Eu não vou ficar aqui choramingando que nem um bebê Isso? Ai, minhas pernas! Vamos mascar e voar Me dá um chiclete, Schwartz Vai demorar pra me acostumar A CIDADE NO BRASIL